Música Não fale que o conhece Se o esquece em cada esquina Não fale que o encontra Nas suas ondas de fé E não na palavra Não na palavra Que falta hoje é fé Na palavra Que muda quem eu sou Não deixa nada Amando o que é de Deus Deixando o mal que tanto amei Pois se tenho a Cristo Tenho a verdade Sim No assim diz o Senhor E não no eu acho Que não fale que o conhece Se o esquece em cada esquina Não fale que o encontra Nas suas ondas de fé E não na palavra Não na palavra Que mais a hoje é graça Sem juízo Que traga amor e paz Sem compromisso Seguindo tradições De homens Não de Cristo Pois se tenho a Cristo Tenho a verdade Se no assim diz o Senhor E não no eu sinto Que não fale Que o conhece Se o esquece em cada esquina Não fale não Que o encontra lá Nas suas ondas de fé E não na palavra Não na palavra Não na palavra Não na palavra Não na palavra